Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos voltar a um tema que é a questão da propriedade da terra, do direito à terra e de como o capitalismo vai avançando nas suas formas distintas de exploração sobre territórios que são de direito das populações indígenas, das populações ribeirinhas, dos quilombolas, enfim, de um povo que tem sido oprimido e explorado há séculos no Brasil. Hoje nós vamos acompanhar um seminário que está ocorrendo em Brasília, articulado por entidades de defesa de direitos, para discutir uma instrução normativa, que não é nada burocrática, ela tem uma importância política muito grande. E para discutir isso ao longo desse seminário, que está transcorrendo ainda, nós convidamos uma das suas organizadoras, a Juliana Malerba, que eu vou apresentar para vocês agora. A Juliana é graduada em História pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, é doutoranda e mestra em Planejamento Urbano e Regional pelo IPUR, é assessora da FASE, Federação de Órgãos para Assistência Social e Educacional, uma importante ONG brasileira, membro da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, integra a articulação internacional de pesquisa e incidência política. E está acompanhando como organizadora o evento que nós estamos cobrindo nesse momento, que ocorre em Brasília. Juliana, muito obrigado por estar presente conosco, por ter interrompido a sua participação neste seminário para poder falar com os nossos telespectadores. E eu queria que você nos contasse, em princípio, que seminário é esse que está acontecendo aí e por que ele está ocorrendo. Bom dia, Silvio. Bom dia, todos que estão assistindo. Boa tarde ou boa noite, não sei que horas que vai ser transmitida. Mas é um prazer estar aqui com vocês, eu que agradeço a oportunidade. E esse seminário é um seminário que está sendo organizado por várias organizações do campo agrário no Brasil para discutir as políticas de direito à terra e território. Eu não sei se todos os nossos telespectadores sabem, mas a Constituição Federal de 88, ela aprovou um regime fundiário no Brasil, que é muito importante porque ele determina que as terras públicas brasileiras, e o Brasil tem um montante grande de terras públicas ainda, 50% do território brasileiro são terras públicas, uma parte delas já foi arrecadada e discriminada pelo Estado, e uma parte ainda não, que são as terras devolutas. E esse regime constitucional, ele determina que a prioridade para a destinação dessas terras públicas deve ser a reforma agrária, a criação de espaços protegidos, e o reconhecimento de direitos territoriais para povos e comunidades tradicionais. Isso é muito importante, Silvio, porque a outra metade do território brasileiro, que é a propriedade privada, é altamente concentrado, como a gente sabe. Então, 1% dos proprietários de terra no Brasil, eles controlam 47% das terras privadas no Brasil. Então, discutir a reforma agrária, como a gente redistribui essas terras que estão concentradas, e como é que a gente destina as terras públicas, segundo os preceitos constitucionais, é fundamental para resolver esse problema de concentração fundiária no Brasil, que é um dos eixos das nossas desigualdades estruturais. Então, o objetivo desse seminário é discutir isso. A gente tem feito diálogo com o governo, inclusive, para tentar definir, avaliar o quanto esse governo tem feito para destinar as terras públicas, segundo os preceitos constitucionais. Muito bom. E quais são os atores que estão envolvidos nessa disputa? Então, é superimportante essa sua pergunta, porque qual o sentido, inclusive, desse seminário? O que a gente tem visto nos últimos 10 anos é uma tentativa de capturar essas terras públicas pelo setor privado, sobretudo pelo agronegócio, pelas mineradoras, pelos grandes projetos econômicos, porque a terra no Brasil valorizou muito nos últimos anos, em algumas áreas de expansão da fronteira agrícola, Silvio, em alguns municípios, por exemplo, da região de Matopiba, que é para onde o agronegócio tem se expandido, em alguns municípios, o preço da terra cresceu entre 300% e 800% nesses últimos 10 anos. Então, a pressão sobre as terras públicas, essas terras públicas, elas estão desmercantilizadas, quando ela é destinada a um assentamento de reforma agrária, a criação de uma área protegida, ao reconhecimento de direitos territoriais de populações tradicionais que estão ocupando de forma insegura, né, essa terra, porque nunca foi feita uma reforma agrária que garantisse esses direitos, então a Constituição visa reparar essa dívida histórica. Quando isso é feito, conforme prevê a Constituição, essas terras, elas são colocadas fora do mercado de terras. Mesmo os assentamentos de reforma agrária, que prevê uma titulação depois de um tempo, ele fica um bom tempo fora do mercado, justamente para possibilitar que os assentamentos, eles se desenvolvam, que as pessoas produzam aquele assentamento, queiram ficar ali, antes de serem pressionadas pelo mercado de terras. Em relação às áreas protegidas, elas ficam fora do mercado, e os territórios tradicionais também. Inclusive porque a dinâmica nesses territórios tradicionais, terras indígenas, terras quilombolas, outras terras tradicionalmente ocupadas por geraizeiros, quebradeiras de coco babassu, são terras que têm uma dinâmica coletiva de uso e de acesso. Então é muito importante que essas terras fiquem realmente fora do mercado, para você evitar a reconcentração dessas terras. Só que o que tem acontecido nos últimos anos, em função inclusive da valorização dessas terras, porque esses empreendimentos, como o agronegócio, a mineração, são empreendimentos muito financiarizados, então a terra também acaba sendo uma garantia para o empréstimo que esses empreendimentos fazem, isso também tem valorizado a terra. Então, para esses empreendimentos, interessa muito aceder a essas terras que estão fora do mercado. E há uma série de mudanças que a gente tem visto nos últimos anos, especialmente depois do governo Temer e Bolsonaro, mudanças normativas que vão no sentido de mercantilizar, de colocar essas terras que estão fora do mercado, dentro do mercado, ou então de legalizar terras que são griladas. O que é grilagem? É justamente a apropriação de terras públicas de forma ilegal, usando documento falso, desmatando as áreas. Então, a gente tem visto, o sentido desse seminário é discutir como que o governo tem feito frente a esse processo dos últimos anos de captura das terras públicas, seja a partir da legalização da grilagem, seja a partir de mudanças normativas que colocam, por exemplo, os assentamentos de reforma agrária num prazo mais curto de tempo dentro do mercado de terra. Então, tem sido feita várias modificações normativas que estão facilitando que essas terras que deveriam ficar desmercantilizadas sejam mercantilizadas e sejam capturadas justamente pelo mercado de terras, pelo agronegócio, pela mineração. E uma dessas iniciativas foi justamente a Instrução Normativa 112, que foi editada pelo INCRA ainda durante o governo Bolsonaro, em 2021, que é uma instrução normativa que cria regras para possibilitar a entrada da mineração e de grandes empreendimentos de infraestrutura e energia dentro dos assentamentos de reforma agrária. Então, a gente produziu uma nota técnica avaliando os problemas dessa instrução normativa, tanto os problemas jurídicos e técnicos dela, é uma instrução extremamente permissiva para a entrada dos assentamentos, não regula, não faz com que o INCRA cumpra a missão dele de justamente proteger os assentamentos e garantir a execução da política de reforma agrária, ela vai ao inverso disso, e ela representa mais uma investida do capital a essas terras públicas que devem ser mantidas fora do mercado para garantir os direitos constitucionais que visam ser garantidos com esse regime fundiário que eu mencionei. Juliana, você está identificando duas frentes. Uma é a mineração, a outra é a expansão do agronegócio. Acho que a gente deveria falar dos dois. No caso da expansão do agronegócio, você citou a região do Mato Piba, onde está havendo as maiores queimadas do Cerrado nesse momento. E a tecnologia que hoje temos para identificar a origem do fogo, os satélites, as imagens e tal, mostram que são 14 fazendeiros que tocaram fogo no Cerrado, na região do Mato Piba. Eles têm CNPJ, têm RG, têm tudo, mas também têm o apoio do governador. Então, o que eu quero levantar nessa primeira questão sobre a expansão do agronegócio é que a Constituição, de fato, parece que não está sendo respeitada, nem mesmo pelos governadores. O que falar da justiça local? O que você tem a comentar disso? Então, foi ótimo você trazer essa discussão sobre o Mato Piba, porque uma primeira coisa que a gente já produziu dados para mostrar a dinâmica do que está ocorrendo nessa região é uma região de expansão do agronegócio, como eu mencionei. Essa região do Mato Piba, que engloba os estados Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia, é justamente uma área de expansão do agronegócio. E a gente vem produzindo dados, a gente, os movimentos do campo, a gente tem produzido vários dados mostrando que, nos últimos anos, o que tem acontecido nessa região é uma concentração maior da propriedade da terra. Então, isso mostra que a expansão, o aumento de produção, a produtividade do agronegócio, ela se dá a partir da expansão sobre terras públicas. Essa região é uma região que tem muitas áreas de terras públicas. É importante dizer também que as terras públicas no Brasil, elas estão, em parte, sob domínio federal da União, sobretudo na Amazônia, mas uma grande parte das terras públicas, essas terras que eu mencionei, que são devolutas, que não foram arrecadadas pelo Estado, ou aquelas que foram arrecadadas, mas ainda não foram destinadas, essas terras também são de propriedade do Estado. Então, o que não é terra pública da União é terra pública estadual. E, justamente, nesses estados, Silvio, tem muita terra pública estadual que não foi arrecadada, que é terra pública devoluta, que o Estado deveria arrecadar, fazer uma ação discriminatória, e depois das destinações constitucionais que eu mencionei, reforma agrária, territórios tradicionalmente ocupados, áreas protegidas. Mas o que está acontecendo nesses estados é o inverso disso. Está havendo uma mudança nas legislações estaduais de terra, que, inclusive, estão permitindo a legalização das terras griladas, porque é dessa maneira que o agronegócio tem se expandido nessa área. Eles têm capturado, com a ajuda de cartório, com toda uma rede, com estratégias, inclusive, de desmatamento, porque, para uma ocupação que é feita em terra pública, de forma grilada, é preciso que, para criar uma falsa legalidade, o agronegócio queima essas áreas, ele precisa desmatar essas áreas para mostrar uma ocupação. Então, o próprio desmatamento, ele é uma estratégia usada pela grilagem para poder validar aquela ocupação irregular, aquela ocupação ilegal. Então, primeiro, ele desmata, queima, e depois registra de maneira ilegal essas terras nos cartórios. O que as legislações, em alguns desses estados, têm feito? Elas têm criado marcos temporais para poder legitimar títulos que não têm um destaque legítimo legítimo do patrimônio público, porque, como toda terra, a legislação agrária no Brasil estabelece que toda terra é originalmente pública. Então, uma propriedade privada, para ela ser considerada legítima, Silvio, ela precisa ter um destaque na origem dela, na cadeia dominial dela, ela tem que ter um destaque do patrimônio público. Então, um título de propriedade legal, ele precisa mostrar que ele foi sendo comprado até um momento onde a compra foi feita do Estado, ou uma concessão foi feita do Estado. O que acontece com esses títulos ilegais, esses títulos grilados, eles não têm esse destaque no patrimônio público. Então, eles podem ser anulados. O que a legislação desses estados tem feito? O que tem sido feita em relação a isso? Eles estão criando marcos temporais para tornar legítimo esses títulos de terra, mesmo que eles não tenham sido destacados do patrimônio público. Então, se eles foram registrados no cartório na década de 70, ou na década de 60, dependendo de cada Estado, isso já basta ser considerado um documento legítimo. Isso é completamente inconstitucional, Silvio, e legitima a grilagem dessas terras, que são terras que deveriam estar sendo destinadas a esses preceitos constitucionais, que estão ligados, inclusive, à garantia de direitos. Então, as pessoas precisam de terra para poder ter direito à moradia, direito à alimentação, direito à água, direito à sua reprodução social. E quando você legitima a grilagem de terras, você tira a possibilidade do Estado de garantir esses direitos a populações que estão ocupando, essas sim, ocupando há décadas, há muitas gerações, essas terras, e vivendo uma situação de insegurança fundiária, que, inclusive, acaba gerando conflito, quando essas terras são griladas, porque não são terras vazias. Então, o agronegócio chega, essas grandes fazendas chegam, expulsam essas populações que não têm nenhum título de segurança fundiária, e eles têm, sim, os cartórios, as máquinas, a estratégia de desmatamento, ao seu favor, para expulsar essas populações e legitimar essa ocupação ilegal e irregular que é feita por essas fazendas nessas regiões. Juliana, eu estou com uma preocupação também de entender o sentido político que também tem essas mobilizações. Há um ano atrás, mais ou menos, foi criado um movimento no sul da Bahia chamado Invasão Zero. É um movimento de grandes proprietários rurais que se dispõe a combater o MST. A proposição deles é essa. E os assentamentos e expulsar essa gente das terras que são vizinhas às suas. Já houve, inclusive, morte. Essas invasões são armadas e elas contam com o apoio da polícia militar. Ou seja, elas contam com o apoio do governo e do Estado. inclusive teve uma informação que eu precisaria que você confirmasse porque eu não tenho segurança da fonte, de que alguns dos territórios indígenas que o presidente Lula tinha se comprometido a regularizar não o foram porque os governadores dos Estados outorgaram direitos de propriedade dentro dessas reservas a fazendeiros. Nós temos aí, então, um braço armado que está contra o MST, não está defendendo o agronegócio. É isso mesmo? Então, Silvio, é uma situação super grave e é uma situação de um retrocesso político absurdo, porque, inclusive, é inconstitucional esses posicionamentos políticos, porque a legislação brasileira prevê que a terra, que o direito de propriedade é um direito condicionado. condicionado a cumprimento de algumas funções, funções sociais e ambientais. Quando o MST reivindica um assentamento, a criação de um assentamento a famílias que estão ocupando essas áreas, ele está reivindicando do Estado, ele está cobrando do Estado o cumprimento de um dever constitucional, que é o cumprimento da função social e ambiental da propriedade. A gente sabe que a reivindicação do movimento sem terra é terra para plantar, terra para produzir alimento, terra para dar bem-estar, dar trabalho para as pessoas. Isso tudo são direitos que a Constituição estabelece. Na verdade, a ação do MST não é uma ação criminosa, muito pelo contrário. A ação do MST é uma ação pela luta por direitos, para fazer valer um direito constitucional que o Estado, que a sociedade construiu ao longo do processo histórico do Brasil. Quem está realizando uma ação criminosa são os fazendeiros, são essas milícias armadas que estão fazendo toda essa movimentação contra a ocupação em reivindicação por direitos, que é o que o MST tem reivindicado, que faz sentido a ação política do MST. Então, isso é super grave o que está acontecendo, é um retrocesso, é uma inversão, digamos assim, inclusive de narrativa que vai no sentido de colocar a propriedade privada como um direito absoluto que já foi superado pela Constituição Federal. Há muitos anos, inclusive, antes da Constituição de 88, desde a Constituição de 1947, o Estado reconhece que a propriedade não é um direito absoluto, ele é um direito condicionado ao bem-estar da sociedade. Então, essas ações que são, inclusive, chanceladas pelo poder político estadual, pelas polícias militares, elas são absolutamente ilegais, são criminosas, elas vão contra um avanço constitucional, um avanço político da nossa sociedade, porque elas vão contra o bem comum. O bem comum é você dar um sentido político, um sentido social, um sentido ambiental ao uso da terra, ao uso da propriedade. É absolutamente inconstitucional você defender uma propriedade incondicional. E isso está se dando no Brasil hoje em muitos níveis. No plano territorial, com consequências gravíssimas, porque são violentas, com o uso da polícia, com o uso de armas, de milícias, mas ela está se dando também num plano discursivo, como, por exemplo, propostas de emendas constitucionais que visam mudar essa condicionalidade que foi imposta pela propriedade. Isso, para o bem comum, para o bem da sociedade, é péssimo, é péssimo, é muito importante que o Estado regule, Silvio, o uso da terra no Brasil, que a terra seja usada para gerar bem-estar para a sociedade, que a terra seja usada para superar as desigualdades estruturais, e não para ser mais concentrada para gerar benefícios para grandes corporações e para uma pequena elite, uma elite, na verdade. Aquelas imposições das classes... É por isso que se chamam classes dominantes, essas classes, porque eles dominam o aparelho público, dominam o sistema de regulação e não se incomodam muito pelas leis e pela Constituição. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e já voltamos. Ok. Juliana, vamos entrar na história da mineração, então? Eu, há algum tempo, tenho feito entrevistas com pessoas que operam nessa área, e o que me surpreende é que as mineradoras têm financiamento de fundos de investimento internacionais, de grandes bancos. Quer dizer, não é uma transgressão de uma empresa que entrou, por exemplo, na Amazônia e está fazendo o seu estrago lá por conta própria. Ela tem um mandato do capital internacional para extrair as riquezas do país, não importa a que preço e com que desastres ambientais. Eu me surpreendi com essa relação internacional com a mineração. Você também tem essa percepção? Então, Silvio, eu acho que a gente precisa discutir, assim como a gente precisa discutir enquanto sociedade, a importância do controle público sobre a terra, sobre o que eu falei sobre o controle, as condicionantes, digamos assim, em relação à propriedade privada, é muito importante a gente fazer um debate público sobre as escolhas de projetos econômicos de desenvolvimento que orientam o país. Tanto a mineração quanto o agronegócio são atividades que estão inseridas no circuito global mercantil e que, portanto, elas estão conectadas ao capital financeiro, aos bancos. Como eu mencionei, o fato da terra, do preço da terra hoje no Brasil estar crescendo exponencialmente, tem a ver com o fato de que a terra hoje é usada como lastro para financiamento desses empreendimentos junto a bancos, a todo o setor financeiro. Então, todas essas grandes empresas e a gente está falando de mineradoras de grande porte que constroem minas enormes, assim, não estamos falando da pequena mineração, de pequenas lavras, a gente está falando de mineração que extrai uma quantidade de minérios para a exportação, né? E todas essas empresas, inclusive a própria Vale, que é uma empresa nacional, ela tem, elas são empresas que estão financiarizadas. Então, na verdade, o que acontece no território, ele está conectado com interesses e com dinâmicas econômicas que estão em outros planos e que, inclusive, geram situações que são absurdas. Um exemplo a ser absurdo de quanto que essa dinâmica financiarizada do capital gera impactos sobre os territórios que vão completamente na contramão dos direitos das pessoas. Um exemplo muito clássico disso foi o que aconteceu, por exemplo, com a Vale e a Samarco, quando houve o rompimento da barragem em Mariana. Um ano depois do rompimento, o lucro líquido da Samarco aumentou e aumentou porque com o fechamento daquela mina houve uma diminuição na oferta de minério de ferro e isso fez com que aumentasse o preço do minério de ferro no mercado. Então, é uma incoerência absurda que um crime como aquele que gerou mortes, que gerou uma série de impactos econômicos e sociais sobre as populações, ao médio prazo, gerou um aumento na lucratividade das empresas. É uma incoerência que só é possível porque não existe uma regulação internacional sobre esse sistema de produção internacional que é regulado para fora dos mercados internos. Então, o Estado não tem como regular essa dinâmica que o capital cria ao estar conectado ao mercado financeiro internacional, dinâmicas internacionais econômicas. E essa é a realidade dos empreendimentos que justamente estão definindo o uso do território nacional brasileiro. Então, essa definição, você falou muito bem definindo o uso do território nacional brasileiro. Quer dizer, eu tenho a impressão que se nós pensarmos assim, as relações internacionais com a China, que se tornou o primeiro parceiro internacional do comércio no Brasil, com a Europa, com os Estados Unidos. Quer dizer, esse tipo de relação coloca o Brasil numa posição de, sei lá, uma super exploração extrativista das riquezas naturais e um fazendão para oferecer produtos de alimentação para o mundo inteiro. se nós não rompermos com esse ciclo, esse vício, esse circuito vicioso, melhor dizendo, da extração da riqueza no Brasil, com a desindustrialização e tudo mais, nós vamos continuar vivendo um fazendão sob o domínio político dessas classes dominantes de hoje, não é isso? E que estão conectadas a essa elite internacional, a esse capital internacional financiarizado, né, Silvio? Eu vejo, Silvio, que a gente tem uma oportunidade histórica que, se demorarmos a agarrá-la, nós vamos perdê-la, que é o fato de que, hoje, no Brasil, a gente tem esse capital dominando, sempre dominou, na verdade, a ocupação territorial do Brasil, né, o Brasil sempre foi uma base de produção de matéria-prima, né, para os países industrializados, digamos assim, mas, ao mesmo tempo, no Brasil, e o fato de a gente ter várias terras públicas ainda sob controle do Estado, né, ou sob possibilidade de controle do Estado, nos mostra isso, que a gente tem no Brasil, na verdade, dois projetos de ocupação que eles são, é, que eles, que eles são antagônicos e que representam possibilidades e projetos de desenvolvimento também antagônicos. Um é esse projeto de ocupação pelo agronegócio, pela mineração, conectado aos circuitos globais de acumulação. E o outro são os projetos camponeses, da agricultura familiar, dos, que vem sendo desenvolvido por povos e comunidades tradicionais, que tem uma, uma relação de, 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 conservação com os ecossistemas, né, no Brasil, a gente tem uma produção agroextrativista, que é, é, produzida por assentamentos de reforma agrária, por áreas de, de população tradicional, que são, é, produzidas por ribeirinhos, de, de, que, que prevê, que pressupõe uma relação outra com a terra. Primeiro porque as regras de uso desse território são, é, regras coletivas, são regras que são definidas para o uso comum das águas, das várzeas, das próprias terras ocupadas. se você vai a um território quilombola, a um território de povos e comunidades tradicionais, a um território de, desculpa, babassu, você vê uma série de normatividades que prevê o uso compartilhado da terra, o uso coletivo da terra e que, e que também é, é baseado num conhecimento acumulado sobre o uso daquele ecossistema que foi desenvolvido ao longo dos anos por essa população. Não é à toa que o Brasil é um dos países onde nasceu a perspectiva socioambiental, que é essa perspectiva que reconhece a importância dos povos da floresta para a proteção da floresta, inclusive algumas das leis e esse próprio regime constitucional que eu mencionei, ele é baseado nessa percepção, nesse reconhecimento do papel que esses povos têm para a conservação da biodiversidade no Brasil. Esse projeto existe, esse projeto disputa recursos públicos, esse projeto tem nome, tem cara, tem projeto político, tem disputa de leis, o PAA, que é o Programa de Acquisição de Alimentos, o PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar, são programas públicos que visam fortalecer esses segmentos do campesinato, que estão produzindo de maneira familiar, de maneira comunitária, e que estão, inclusive, oferecendo alimento para o poder público por meio desses programas, que estão reivindicando políticas como a política de produção agrícola e agroecológica, então são sujeitos políticos também que têm um projeto político reivindicado e em disputa com o agronegócio, e em disputa com a miteração. E o Estado brasileiro tem oportunidade política ao ter um montante de terras públicas cuja a destinação constitucional estabelece que é para esses setores, é uma oportunidade política de, de fato, fazer valer essa destinação constitucional e fazer com que esses projetos políticos desses sujeitos ganhem densidade, ganhem escala e possam ser a alternativa ao agronegócio, à mineração. Então, a gente tem uma oportunidade política histórica, por isso a gente está fazendo esse seminário aqui, por isso a gente tem feito um diálogo com o governo, para que essas destinações constitucionais elas sejam dadas, porque elas garantem a base material que esse projeto alternativo necessita. Então, é muito importante, não é uma, 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 um destino, um destino e deleve o que a gente precisa apoiar as nossas escolhas econômicas, o nosso projeto político na mineração, na exportação de minérios, na exportação de matéria-prima. A gente tem possibilidade, sim, e temos terra para ser destinada para isso, para um projeto alternativo que vai certamente gerar muito mais benefício ao bem comum e à sociedade, porque gera emprego, porque garante a conservação da biodiversidade, porque protege as águas, porque repara uma dívida histórica que a gente tem com essas populações. Todas as populações que estão disputando esse projeto político, elas são populações que viveram historicamente em segurança fundiária, que nunca tiveram direitos territoriais assegurados. São populações negras, são populações indígenas, são populações que sempre foram invisibilizadas. Essa é a oportunidade que a gente tem para dar visibilidade, para garantir à cidadania o direito dessas populações e reparar uma dívida histórica que nós temos com esses sujeitos. E são sujeitos que é uma ironia, que são justamente os sujeitos que podem nos oferecer como sociedade uma alternativa de futuro para os nossos filhos, para o meio ambiente, para a nossa segurança alimentar. Esse seminário aí, Juliana, está cuidando também da questão da sustentabilidade ambiental? Sim, com certeza. A gente tem discutido, inclusive, a importância de que as políticas fundiárias, elas tenham uma dimensão ambiental que seja reconhecido nas políticas fundiárias a dimensão de proteção ambiental que elas têm. Então, não por acaso, como eu mencionei, a gente, as destinações constitucionais que o regime fundiário constitucional estabelece, reconhece essa conexão entre o direito à terra e a conservação ambiental. As prioridades que foram definidas, elas levam em conta essa construção, essa análise política construída historicamente pelos movimentos. Juliana, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e já voltamos. Ok. É impressionante, mas nessas entrevistas que a gente faz por aqui fica parecendo que a responsabilidade última é de um sistema político que permite o controle por parte, por exemplo, de uma bancada de 300 parlamentares do agronegócio, na formulação das leis, na fiscalização, no controle da política. Quer dizer, eu fico me perguntando assim, se tem metade do país como terra pública, por que que nessa terra pública não faz reforma agrária, do mesmo? Então, Silvio, na verdade, nunca foi interessante para as elites no Brasil a reforma agrária, porque a forma como a propriedade privada no Brasil se constituiu foi na base da grilagem, foi na base da violência, o Brasil sempre foi legalizando, se você olhar a legislação agrária brasileira, ela é um conjunto de leis que foi, pouco a pouco, reconhecendo e legalizando posses, não as posses mansas, pacíficas, de boa fé, dessa população que nunca teve seus direitos territoriais e seu direito à terra segurado, foram sempre legislações que beneficiaram ao reconhecimento de posse dos grandes invasores, então, ter uma legislação que é pouco precisa e, mais que tudo, não ter uma reforma agrária, uma ação de discriminação dessas terras, sempre favoreceu a elite que sempre pôde manejar a lei, os cartórios, as autoridades a seu favor, e isso, infelizmente, ainda é uma realidade, se você olhar a composição hoje do nosso congresso, é majoritariamente composta por latifundiários ou por representantes de interesses do grande capital, e isso tem sido um impedimento para poder fazer avançar a reforma agrária, fazer com que essas destinações constitucionais que eu mencionei, elas sejam efetivadas, isso é evidente, e o fato da gente ter uma série de projetos de lei que estão tramitando no congresso para abrir as terras indígenas para mineração, para legalizar a grilagem, a gente tem o PL 510, que visa legalizar a grilagem também, a PEC 80, que busca mudar a função social da propriedade, são todas expressões desses poderes que estão hoje dominando o congresso, e que são arredios à reforma agrária, que são avessos à democratização do acesso à terra, embora a democratização do acesso à terra, à reforma agrária, ela seja fundamental para melhorar as condições de vida, não apenas das pessoas que não têm terra, mas de todos os cidadãos brasileiros que precisam ter uma alimentação melhor, que precisam ter, inclusive a reforma agrária, a produção de alimentos, ela ajuda no controle da inflação, então na verdade você garantir uma produção de alimentos saudável, você garantir que as pessoas permaneçam na terra, cuidando inclusive dessa terra, cumprindo a legislação ambiental e reproduzindo práticas históricas de conservação que eu mencionei, é algo que gera um bem-estar para a sociedade brasileira como um todo, mas para a elite isso não interessa, interessa cada vez mais ela poder acumular mais conectado a esses circuitos financiarizados globais. Então, eu fico pensando assim, é possível pensar que um país seja capaz de mudar essas lógicas de operação do capitalismo e transformar, vamos dizer assim, como o governo Lula está pretendendo, quer dizer, um processo neo-industrializado, de neo-industrialização com aquela preocupação ambiental, você acha que um país sozinho resolve isso ou é preciso pensar em ações de bloco? Porque, na verdade, na América do Sul continua sendo, o projeto para a América do Sul é ser o grande fazendão que alimenta os países que não têm essa terra e essa capacidade de produzir comida. Então, Silvio, sem dúvida, eu acho que existe possibilidades em muitas escalas e elas precisam ser conectadas. Sem dúvida, o Estado, ele tem, ele é soberano e é capaz de produzir legislações que controlem mais o capital e distribuam a renda. Eu acho que existe uma série de ações que a gente vem reivindicando que o governo assuma no ponto de vista de taxar mais as grandes fortunas, de taxar mais esses empreendimentos. Muitas dessas atividades minerárias, do agronegócio, elas têm uma isenção, inclusive elas se viabilizam com muito recurso público. Então, assim, você orientar a política econômica para que ela redistribua a renda, taxe esses empreendimentos, garanta o pagamento de impostos. Isso é uma maneira também de você redirecionar os recursos públicos para projetos alternativos ao grande fazendão, como você vem mencionando. Agora, naturalmente, é preciso também que outras ações em escalas regionais sejam operadas, porque existe uma relação no comércio internacional, inclusive a gente importa muitos bens, que se a gente conseguisse resolver regionalmente, a gente teria mais autonomia para poder, inclusive, criar políticas tributárias que estimulasse mais a exportação de bens industrializados do que de minérios ou de boi ou de soja. Então, esse tipo de arranjo regional é fundamental. Se a gente puder receber mercadorias da Argentina, do Uruguai, da Colômbia, da Bolívia, ao invés de receber da China, a gente tem muito mais possibilidade de fazer uma política monetária diferente, uma política tributária diferente, uma política econômica que gere autonomia e possibilidade da gente ampliar ainda mais as apostas que o Estado faz econômicas em outros setores que não são esses setores da mineração, do agronegócio, setores financiarizados e conectados a esses circuitos globais de acumulação. Nós estamos falando de práticas de resistência, porque a iniciativa ofensiva está do lado dos poderosos. E aí eu fico acompanhando, agora nós vamos ter eleições municipais logo mais, e parece que há mais de uma centena de candidatos do MST que estão se candidatando a vereadores nos seus municípios, como uma fronteira de luta parlamentar pela defesa dos direitos. Você tem acompanhado isso? Isso tem sido uma estratégia fundamental, Silvia. A gente precisa disputar o legislativo a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. A gente conversou sobre a composição hoje do legislativo federal, a gente tem uma correlação de forças muito desfavorável, as emendas parlamentares têm dado um poder executivo para o legislativo que precisa também ser discutido pela sociedade e a gente precisa disputar esses espaços, sabe? Porque, no final das contas, essas pessoas são eleitas por uma base que estão nos territórios. Então, a gente disputar essa base desde o município aos estados ao nível federal é fundamental e a gente tem buscado investir mais nessa disputa, porque ela é definidora, assim, dos rumos da nossa política e das escolhas de projeto mesmo que o Brasil tem que fazer. O seminário está considerando as eleições municipais? A gente vem discutindo isso também, em como trazer esses debates para as bases, né? Aqui, nesse seminário, a gente tem representações de movimentos que estão atuando em vários níveis, inclusive no nível territorial. Então, a gente tem aqui representações de movimentos de povos e comunidades tradicionais, a gente tem aqui o MST, a gente tem aqui as bases, tem a CPT, várias organizações do campo que têm atuação territorial muito forte. Então, uma discussão que a gente vem fazendo é justamente como levar essas discussões no plano territorial para a gente disputar, inclusive, os espaços institucionais e as narrativas também, Silvio, porque, como a gente vem falando, tem crescido, a direita tem crescido e acionado ideias e discursos que a gente já havia superado, como é esse exemplo que eu trouxe da função social da propriedade. Existe uma disputa de narrativa que a gente tem que fazer em vários planos e as próprias eleições municipais são uma oportunidade de a gente recolocar esses debates e disputá-los com a sociedade. Nós vamos fazer um último intervalo e já voltamos. esse seminário é formado por uma coalizão muito importante de entidades da sociedade civil, inclusive internacionais, tem nacionais e tem internacionais, na luta pela defesa dos direitos. O que o seminário está pleiteando do governo Lula? Então, uma das nossas maiores reivindicações é justamente fazer com que o governo se comprometa e crie políticas e iniciativas que vão no sentido das destinações constitucionais que eu mencionei no início da nossa conversa. a gente vem reivindicando do Estado, por exemplo, políticas que garantam, por exemplo, ações discriminatórias massivas, que garantam a criação de um banco de dados fundiários integrado. isso é um dos problemas que a gente tem para consolidar essas destinações constitucionais, mesmo num governo muito mais comprometido com elas do que outros governos anteriores, mas existem limites operacionais, inclusive, dentro do próprio Estado, como, por exemplo, a ausência de um cadastro único fundiário no Brasil. Hoje, as informações fundiárias no Brasil estão dispersas em vários órgãos, no INCRA, no Serviço Florestal Brasileiro, no ICMBio, na FUNAI, inclusive, se você pegar a base de dados de todos esses órgãos e cruzar, você vai ver muitas sobreposições. Então, para o governo construir uma política de governança da terra, que é uma reivindicação nossa, uma política de ordenamento fundiário que estabeleça quais são, qual é a realidade fundiária hoje no Brasil, quais são os usos em disputa e dê prioridades a eles, para a realização dessa política de ordenamento fundiário, é muito importante a gente ter uma base de dados que seja integrada, que o INCRA possa negar por exemplo, um pedido de regularização fundiária, é muito comum os possuidores de terra reivindicarem a regularização fundiária, podem ser terras griladas, como eu falei, que têm sido legalizadas, mas podem ser posses mansas, pacíficas, de boa fé, de pequenos poceiros que estão ocupando há muitos anos essas terras e que precisam ter o seu direito à terra garantido. Para o INCRA analisar se essa posse por exemplo não está sobreposta a uma terra indígena, se ela não é uma terra grilada, é muito importante você cruzar essas bases de dados, inclusive as bases de dados dos cartórios, para você poder fazer uma política realmente de ordenamento fundiário. Isso é uma reivindicação muito grande desses movimentos, muito clara, muito incisiva, porque ela é muito necessária para a gente fazer cumprir os preceitos constitucionais que eu mencionei. Então a gente veio bem discutindo com o governo, tivemos aqui a presença de representantes de alguns ministérios para discutir a possibilidade de construção, existe um compromisso do governo para a construção dessa base de dados, por exemplo, e ao mesmo tempo a gente tem cobrado do governo a revogação de medidas como essa instrução normativa 112 que eu mencionei, que abre os assentamentos de reforma agrária para a mineração, a revogação dessas medidas justamente para garantir as destinações constitucionais necessárias. Então assim, existe um conjunto de pautas que a gente está apresentando para o Estado ao longo desses três dias que vão justamente no sentido de garantir esse ordenamento fundiário, de frear a captura das terras públicas pela iniciativa privada que vão gerar mais concentração fundiária. Então o sentido das nossas reivindicações que vão desde a construção dessa base, a revogação de algumas medidas, a criação de ações de destinação das terras que já foram arrecadadas pelo Estado. Então todas essas agendas vão no sentido justamente de tentar impedir e reverter a concentração fundiária no Brasil. Você começou falando aí em ações discriminatórias afirmativas. Eu não sei o que é isso. Como eu mencionei inicialmente, Silvio, uma grande parte das terras no Brasil são públicas porque a lei agrária diz que toda terra no país é originalmente pública. Isso foi determinado há muitos anos atrás, desde a lei de terras de 1850, e quando a lei de terras que foi a lei que criou a propriedade privada no Brasil, porque até então toda a terra era pública, ela determinou que o Estado, isso já há mais de 150 anos, quase 200 anos, que o Estado deveria fazer uma ação para discriminar as terras públicas das terras privadas. Então, a lei de terras reconheceu algumas posses que o Estado tinha dado desde as Seas Marias e definiu que o Estado deveria fazer uma ação discriminatória. Para que serve uma ação discriminatória? O Estado vai, define uma gleba, um espaço de terra e começa uma ação discriminatória recolhendo todos os títulos privados que foram dados pelo Estado anteriormente. Quando eu falo Estado, estou falando da União e estou falando dos Estados da Federação também. O Estado, na ação discriminatória, ele avalia se esses títulos de propriedade são legítimos e daí, tudo que não for título legítimo é terra pública. O Estado vai lá e registra essa terra pública num cartório, como propriedade do Estado, da União, e depois ele faz a destinação. Isso que foi determinado lá em 1850 nunca foi feito de maneira massiva. É isso que eu estava falando, uma ação discriminatória massiva é necessária para o Estado da destinação constitucional que é prevista a essas terras. Então, hoje no Brasil, quando eu falo que 50% das terras são públicas, uma parte delas o Estado conhece, o Estado foi lá e arrecadou, ele discriminou, a primeira ação é a discriminação, depois ele faz a arrecadação e depois ele faz a destinação. Esse é um procedimento jurídico e burocrático, administrativo. O Estado não fez isso de forma massiva. Então, hoje no Brasil, dessas 52% de terras públicas que existem, uma parte o Estado arrecadou, uma parte ele arrecadou e destinou, e uma parte ele nunca arrecadou. Então, a gente estima que tem mais ou menos 140 milhões de hectares no Brasil que são terras devolutas, que são essas terras públicas que o Estado jamais discriminou e não arrecadou. Então, a nossa reivindicação é que o Estado faça essa discriminatória, arrecade essas terras e destine elas, porque quando o Estado não faz isso, quem faz é a grilagem. Essas terras que são griladas são terras que foram apropriadas indevidamente do patrimônio público, em geral são terras devolutas, que são essas terras que não foram discriminadas, foram arrecadadas e não foram destinadas. Então, a gente também está reivindicando que essas terras que não foram destinadas sejam destinadas. E uma parte dessas terras de fato foram arrecadadas, foram discriminadas, foram arrecadadas e foram destinadas para a construção de assentamentos que a gente tem hoje, para áreas protegidas, para territórios quilombolas, enfim, para as destinações constitucionais que eu mencionei. Mas o fato é que existe um montante enorme de terras públicas que sequer foram discriminadas e que o Estado precisa discriminar para arrecadar e para destinar. Muito bom. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, o papo é bom, mas o tempo vai correndo. Eu queria que você nos dissesse um pouco, vamos dizer assim, dos desdobramentos. Vai continuar esse tipo de trabalho? Vocês conformam uma rede? É só um seminário? E aí nós vamos fechando a nossa conversa. Joia, Silvio. Então, essa iniciativa desse seminário que está agregando um campo grande de organizações da sociedade civil e movimentos sociais, ele foi uma iniciativa de uma campanha que chama Campanha em Defesa do Cerrado. A gente falou um pouco antes da região de Matupiba, que é uma área de fronteira do agronegócio, e toda essa área de Matupiba fica dentro do Cerrado. E o Cerrado é um bioma muito importante, ele é a caixa d'água do Brasil. Os maiores aquíferos brasileiros, eles nascem no Cerrado. O Cerrado tem essa capacidade de armazenar água subterrânea. e ela é fundamental inclusive até para o agronegócio, não por acaso, uma grande parte do agronegócio hoje está ocupado por grãos e uma área que não está ocupada está sendo justamente expandida para o plantio de grãos, o que é muito preocupante. E o Cerrado é um bioma, Silvio, que não tem a mesma proteção ambiental que a Amazônia, por exemplo, mas deveria. Primeiro, pela questão de abrigar esse cotitativo de águas, ele também tem uma biodiversidade muito impressionante e ele é espaço de moradia de muitos povos e comunidades tradicionais que produzem da maneira, como eu mencionei anteriormente, sustentável, muito mais articulada com o ecossistema. Então, é uma região que, infelizmente, não tem o mesmo grau de proteção e a campanha nasceu em 2016 justamente para poder chamar a sociedade a discutir a importância da preservação do Cerrado, que hoje o Cerrado, inclusive, a pouca proteção do Cerrado se deve justamente ao interesse de que ele seja plataforma de produção de grãos e a campanha de defesa do Cerrado vem fazer esse alerta. Dentro da campanha de defesa do Cerrado, Silvio, a gente criou um GT fundiário para pensar as questões fundiárias justamente porque o Cerrado tem sido um dos biomas onde tem tido mais captura de terras pela grilagem. Então, esse GT se constituiu com as organizações que fazem parte da campanha, a fase é uma delas e a gente, ao conceber esse seminário de diálogo e de incidência com o poder público, a gente achou muito importante chamar outras organizações que dialogavam com a campanha do Cerrado, mas que não eram parte ainda da campanha do Cerrado para convocar esse seminário conosco. Então, foi aí que nasceu essa iniciativa desse seminário mais amplo onde a gente tem o MST, a Via Campesina, a PIB, a CONAC, que são movimentos representativos de povos e comunidades tradicionais conosco na organização e na condução desse seminário. Como encaminhamento, a gente está registrando várias demandas como essas que eu mencionei e demandas também territoriais, tem muitos conflitos nos territórios que estão chegando e estão se apresentando aqui como, por exemplo, o conflito entre a mineração e os assentamentos de reforma agrária. Hoje, Silvio, 40% dos assentamentos de reforma agrária estão sobrepostos a requerimentos minerários. Isso é um montante enorme de terra pública que está sendo pressionada pela mineração. Então, esses conflitos, e isso tem gerado vários conflitos, porque as mineradoras chegam e querem se impor sob o argumento da primazia do interesse econômico. Então, esses conflitos também que estão acontecendo estão sendo trazidos aqui e a gente está organizando e criamos já um compromisso junto com alguns setores do governo de trazer cada um desses casos para serem tratados pelo poder público, para que haja uma intervenção pública neles. Então, a gente está criando uma agenda de reivindicação que vai desde a criação desse banco de dados integrados até a resolução de conflitos territoriais e a ideia é, após o seminário, a gente levar essa pauta e retomar o diálogo agora com cada instituição do governo que tem a ver com cada uma dessas reivindicações para dar segmento a elas para que elas se tornem de fato políticas públicas sejam objeto de programas e planos de governo. Muito bom. Olha, eu quero agradecer muito a Juliana Malerba por esse esclarecedor papo a respeito. Nós vamos continuar acompanhando os desdobramentos do seminário, trazendo para os nossos telespectadores e agradecer a você também que nos assiste dizendo semana que vem tem mais. Obrigado. Obrigada, Silvio, que agradeço a oportunidade. Um abraço a você e a todos que nos assistiram. Tchau, 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 tchau Obrigado.